Ah, esse queijo me deixa alegrenho! Ah, me deixa entrar! Por favorzinho! Aba! Eu estou livre mais uma vez! Limpeja no corredor 3! O que eu vou fazer? Os clientes estão começando a aparecer! Essa barra de chocolate dá pra usar! Vou derreter o chocolate e assim vai funcionar! Coloco as batatas na máquina e o que acontece? É praticamente mágica! Aqui tem uma pra você! É a grande que eu vou querer! Não, não seja extremo! Você é muito pequeno! É, colega! A gente só tem um pouco, então! Isso e eu comer a tua porção! Bem, pode mais, cara! Cadê as minhas batatas? Uma porção de batatas deliciosas! Tamanho grande! Serão mais apetitosas! Espera! Eu tenho uma ideia brilhante! Eu fico de pé na sua cabeça! Não quero a pequena! Me veja grande, com certeza! Espera! Isso tem que ser proibido! Infelizmente, quando elas dividem tudinho, cada um fica só com um pedacinho! Parece que tá na hora da pizza! Essa pizza tá cheirosa! Parece bem apetitosa! Espera aí, engraçadinho! Vai pra filha, garotinho! Você quer uma fatia? Hum, que delícia! Quer um pedaço, raposinha? Quero sim! Obrigadinha! E você aí? Quero sim! Essa não! Acabou! O rinoceronte bravo ficou! Saia daqui agora! O leão triste foi embora! No pet shop ele entrou! E veja só! Um peixinho ele pescou! Uma pescaria vou criar! E um balde de água colocar! Olha só que ideia brilhante! Mais peixinhos para o tanque! Vou pescá-los de uma vez! Oh-oh! O que ele fez? Inundou todo o lugar! Da quem vamos escapar? Oh! Vamos embora, filhão! O guarda não vai deixar, não! Tudo ficou gravado! O guarda quer tudo organizado! Coloquem os peixes no aquário! Sejam solidários! Papai Leão escorregou! Mais um peixe, um leão pescou! Agora esfregue o chão! Já terminei a minha missão! Passeando por aí! Uma pescaria ali! Continuamos o caminho! Vou espiar um pouquinho! Que brincadeira diferente! Vou pescar muito peixe! Ok! Vamos lá! Hora de pagar! Pescarei com o peixe! Apanhei um verde! Pescarei de novo! Sou muito habilidoso! Quantos brindes ganhei! Pescarei mais uma vez! Tô anoitecendo finalmente! Fim do expediente! Pra casa vão voltar! A pescaria vai continuar! Peixes sendo transportados! Para serem pescados! Agora é de verdade! Pesque à vontade! Hora de jantar! Ah! Quero é pescar! Tenha cuidado! Ou será pesgado! Escorreguei e caí! Você por aqui! Vou te levantar! Não vou aguentar! Andando desequilibrado! Vou cair! Cuidado! Segurei! Está salvo! Nos dê um bocado! Apenas um pra cada! Muito obrigado! Gostoso e adocicado! Parece um elástico! Caiu na máquina! Vamos ligá-la! Não sabia que hoje eu comeria algodão doce! Nós queremos tentar! Vamos lá! Várias balas sortidas! Numa nuvem colorida! Algodão doce pra vocês! Está aprontando, leão! Doce de algodão! Você vai ver! Mostrarei como fazer! Exageramos um pouquinho! Onde estamos indo? Uma saída! Demais! O escritório do papai! No escritório do papai! Brincando demais! Enquanto estou trabalhando! Vocês estão atrabalhando! Essa não! Tropecei! O computador quebrei! Que bagunça horrível! Está demitido! Vou levar meus pertences! Que chefe indiferente! Tem gostosuras ali! Podemos lanchar aqui! Parece delicioso! Não tenho nada nos bolsos! Infelizmente não podemos! Tudo bem! Entendemos! Queremos comer! Uma ideia acabo de ter! Essas frutas vamos catar! E depois devorar! Com esses ingredientes criamos algo diferente! Um sanduíche original! Gostoso e natural! Na primeira mordida! Sabores sem medida! Vamos comprar! Queremos experimentar! Amamos esse sabor! Quero um por favor! Que chefe ousado! O seu será diferenciado! Engolei muito o ar! Que vergonha! Qual você gosta? Preto ou rosa? Os dois detestei! Lá fora jogarei! Veja! Estão caindo! Dois vestidos bonitinhos! Esperem por mim! Sou azarada, sim! Que casa bonita! É daquela menina! Parece aconchegante! Que frio cortante! Acabam de chegar! Quem será? Não querem sujar! Uma ideia! Vou ajudar! Assim não vão molhar! Venham! Podem pular! Sua ajuda é bem-vinda! E também bem divertida! Chegamos! Finalmente! Ela pode entrar com a gente? Claro! Imagina! Aceita uma ajudinha! Legal! Obrigada! Fiquei arrumada! Que chão enlameado! Pegue esses sapatos! Tentarei andar! Oh, sim! Desequilibrar! Não gosto de chuva molhada! A gata sofre! Coitada! Tem uma gata lá fora! Minha Nossa Senhora! Venha cá! Vamos brincar! Ela fugiu! Que azar! Olha o pirulito! Você brinca comigo! Aperto o botão! Ai! Que confusão! Acho que comi demais! Não aguento mais! A comida vou recolher! Um rato robô entra em jogo! Vamos brincar um pouco! Vamos dar mais uma voltinha! Será que ficou cansada? Cadê a gatinha? Venha cá, bobinha! Eca de caquinha! Estou todo preparado! Esse brinquedo vai ser divertido! Por que não funciona comigo? Ah! De pilhas vou precisar! Sei onde achar! Duas pilhas pegarei! De novo tentarei! Onde elas foram parar? Onde vão procurar? Também aconteceu comigo! O que faremos, amigo? A lagarta está correndo! O que você andou comendo? Nenhuma pilha por aqui! Tudo bem! Pode ir! Tem uma aqui no chão! Encontrei todas, leão! Ovos de lâmpadas em um ninho! Que estranho, leãozinho! Todas as pilhas eles vão comer! E as lâmpadas vão se acender! Mas elas ficam zangadas! Quando são apagadas! Estamos sem energia! Vamos trazer bateria! E gerar eletricidade com velocidade! A lagarta vai correr! E luz vai trazer! Vamos nos dar as mãos! Que emoção! Isso é divertido! Estamos brilhando, amigos! No deserto árido, o sol esquenta! Com esse calor, ninguém aguenta! Leãozinho abre a torneira! Mata a sede da galera inteira! Hora do hipopótamo beber! Mas a última gota faz a fonte morrer! Triste estou, não posso negar! Outra fonte vão procurar! Sou o monstro Lamacento! Serei o seu tormento! O sol apareceu! E a lama endureceu! A chuva vem vindo! E gotas de água vão caindo! Nuvenzinha por aqui! Enche isso pra mim! Mas a nuvem se negou! E água na lama o leão jogou! A lama começa a se agitar! O sol vem pra esquentar! Ainda tenho esperança! Com as asas você alcança! Vou fazer cosquinhas! Na sua barriguinha! Que alegria! Tá chovendo! E esse tanque vou enchendo! Dessa água beberei! E feliz ficarei!